Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui de Leona, Leona aí que é meu main champion, todo mundo me pergunta aí Dk, qual que eu sou main? Eu sou main Leona, sou main support e o campeão que eu mais gosto de jogar é a Leona, eu adoro Leoninha Apesar de eu quase não estar jogando com ela mais, eu tenho trazido mais Nautilus do que Leona, tenho achado o Nautilus um pouco mais efetivo do que a Leona Mas eu gosto muito dela, efetivo no caso porque você tem que ter uma pessoa que combe, não que combe, mas se você estiver em cal fica melhor Por questão do... Ixi, tem uma zona aqui mano, isso é tenso, isso é tenso, uma zona de trovão ainda pra piorar o negócio Bom, porque eu acho que a Leona quando vai, ela vai sozinha praticamente Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você ir gankar, ou gankar não, na hora de você pular pra cima dos inimigos Seu AD Carry tem que ter espaço pra poder conseguir chegar Então é por isso que eu acho as vezes o Nautilus um pouco mais efetivo do que a Leona Aí, agora pegar um level 2 Cara, tem que dar um all-in na zona, velho, mas é um Draven, né velho, é... Draven é tenso, cara Draven é tenso Então é um Draven e uma zona, cara, a zona vai ficar pokeando, enchendo o saco Apesar que ela não aguenta bolhufa nenhuma A gente precisa de um nível 3 aqui pra poder dar um all-in Bonito Vai ficar enchendo o saco, vai ficar curando Aquela coisa toda Bom, se a gente der um all-in nela, a gente mata O problema vai ser realmente o Draven A gente deixa aí o Draven, no caso Open, né, pra bater livre E aí que é o problema Tentar zonear só um pouco aqui Pra gente ficar de boa Vou pegar com a tapa Aí Dá um hit básico É muito importante quando você tá de suporte E a primeira onda de Minus, vamos assim dizer Você dá esse hit básico pro seu ADC conseguir farmar Ok? É uma coisa que eu vejo que muita gente não faz Errei Predo Vai, Soninha Vai em você, então Ae, boa, boa Uh, sensei Quem não Vai, bate Boa, garoto Caramba Bom, ele morreu primeiro Então não pegou stack nenhum Perfeito, show Deu bom demais É O que eu tava falando da Leona É, você tem que pular pra cima Na hora que você realmente tiver como pular E o seu AD Carry E o seu AD Carry tiver como chegar também Porque não adianta nada você Pular Sozinho É E o seu AD Carry não acompanhar Então isso é um erro que eu vejo muito comum Na galera que começa jogando de Leona Pô, tá o suporte E o ADC aqui dos caras Leona tá aqui E o teu AD Carry tá aqui E ela pula aqui no meio, velho Não tem como percorrer todo esse caminho O seu ADC pra poder dar dano Então é importante que o teu ADC tenha como chegar É Tenha como chegar pra poder dar dano também Senão Não vai resolver Ok Bom, vamos lá Deixa eu chamar o arzinho aqui O Draven pegou uma kill Infelizmente Mas a gente conseguiu O ADC matou ele antes de De morrer Então ele não pegou os stacks Ele perdeu uma boa parte dos stacks dele Opa Opa Por exemplo assim agora Assim ó Ó o dano que você dá Olha só Agora é hora de sair Então O que eu fiz ali? Eu esperei a Sona vir pra cima Pra ela poder Dar o range Pra mim E pro ADC É muito importante fazer É Ter essa noção Porque você não pode pular sozinho Ok O seu AD Carry tem que acompanhar Ele tem que ter tempo Pra poder te acompanhar Certo? E a Sona tá batendo demais já Mano Tá louco Essa Sona dando dano E dando dano E dando pouco Tá show de bola Apesar que começamos aí Na pressão Vocês viram que um all-in nosso A gente praticamente Mata A A Sona Ok Botar uma ward aqui Curar o O ADC Aê Mia 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 O bot Eu acho que esses foram o base Se esses foram o base 10 pra nós Não Só tá a Sona aqui Eu não vou conseguir dar o in ela Ainda não Eita Deu ruim lá Boa Bom poke Então assim Pra quem vai começar A jogar de suporte Eu não recomendo Eu não recomendo Ô meu amiguinho Pinguei que eu ia vir O cara não veio Tá bom O cara acho que não Não viu Não prestou atenção Que eu tava indo Mas tá de boa Já deu bom pra caramba Do que o Lee Sin tava aqui por perto É importante você perceber a movimentação Do jungler inimigo Ok E uma outra coisa muito importante Quando você tá de suporte Sempre fique olhando o mini mapa Seu ADC ele tá Querendo farmar Então você tem que dar esse suporte pra ele Você tem que permitir que ele farme E uma das coisas é justamente Avisar do que tá acontecendo Do que pode acontecer Olhar o mini mapa O jungler não tá perto Pingar Tudo esse tipo de coisa É muito importante Quando você tá jogando No dia de carry Muito importante Não é pouco É muito importante Ó Você pode ver que nós já começamos A dar um zone neles E agora nós vamos fazer isso Perder farm Por quê? Eles já tomaram Deram duas kills Para o ADC meu Se vier pra cima Escorrem a chance De tomar Ó lá Vamos pegar um level 6 Só pra Espantar ele E vamos lá Porque eu tô sem um ward Cara Preciso Não deu pra comprar Pela da visão Na primeira volta Eu gosto de voltar Já com a Pela da visão O Duke agora tem a ult Da Sona E aí Isso é complicado Porque ela vai parar Vai tentar parar Um de nós Ou nós dois Deixa eu avançar Deixa eu avançar Melhor ficar mais seguro Meu Se ficar mais safe Botar uma ward Show E aí o Draven Tá perdendo o farm O que nós estamos fazendo? Estamos zoneando ele Nós não estamos deixando ele Vim farmar Cara Eu vou entrar aqui Só pra Ó Mia Ai Mia Boa Clã Vamos empurrar isso aqui Pra eles perderem farm E vamos bater na torre Ai Filha da mãe Really? Você me bateu Sua lazarenta Boa Então vocês viram Que a gente consegue Botar uma pressão Na lane Muito forte Mas é aquilo que eu falo Tem que ter a hora certa Pra poder pular Nos inimigos Não pode pular Qualquer hora A torta direita Ou coisa do tipo Ok? Vamos lá 1k e meio de gold Já Já pode voltar a base Deixa eu abrir uma cervejinha Que eu tô precisando Tô com a gola seca Aê Vamos lá Pedra da visão Gente Eu sempre brigo muito Quando eu faço vídeo de suporte Pedra da visão Tem que ser o primeiro item Que você vai fazer Tem que ser Por que? Você precisa pôr o ward Você precisa ajudar o time Uma pink Trocou o trinket É extremamente Opa Mascotes É extremamente importante Que você venha Com pedra da visão Não deu pra vir com pedra da visão Faça igual eu Compre o cristal de rubi Pra depois você Fechar Aí a pedra da visão Ok? É muito importante Que você venha Com o ward O ward salvam vidas O ward ganha um jogo Então Eu vou sempre insistir isso Quando eu fizer vídeo de suporte Pra quem não sabe Eu sou o main suporte Tá ok? Então Eu vou sempre bater nessa tecla De trazer pedra da visão Como primeiro item É um item Que vai ajudar seu time Que vai dar visão Do que tá acontecendo De rotação Então é muito importante Deixa eu pingar Que eu tô vindo aqui Pra poder o wardar Importante também Você avisar Onde você tá indo Pro seu AD Carry Pra ele Saber que Ó Não tô junto Toma cuidado Entendeu? É importantíssimo isso Vamos lá Botar um pouco de pressão Aqui nesse bot Porque nós vamos começar A fazer o nego vir aqui Ajudar eles Ou nós vamos lá Ajudar outros Aí ó Mais uma ward Cadê a? Deixou Tá ótimo Já tiramos o flash Da carta prima Só no nosso ultimate Isso vale muito a pena E aí a gente começa A rotacionar Pra poder Levar O mid Uma ótima rotação Aí do time Vamos lá Vamos lá Olha o ult Do Draven Só vai Só vai que dá Aê Boa Mais uma aqui Perfeito Bom Agora vai começar A Season 6 Tá pra começar A Season 6 Então Eu gosto Sempre de Boa garoto Deu o exausto Justamente pra poder Parar ele Ixi amigão Aí você Ah Não deu Não vai dar ruim Deixar a torre inteira Torre judiou demais Torre judiou muito agora Bom Vambora Olha aí Amiguinho Olha aí Outra coisa importante Como jogar de suporte Acompanhe seu AD Carry Acompanhe o seu AD Carry É Pô AD Carry Ah mas meu AD Carry É muito ruim O cara não sabe o que fazer Então acompanhe Quem estiver carregando O teu time Ok Muito importante Fazer isso Você acompanhar Quem está carregando O time Bom Nesse momento Como nós estamos forte A bot lane está Avançada De fato do modo E a galera Está vindo para o mid Então eu vou juntar No mid aqui Independente de qualquer coisa Vou dar aquele roaming Independente de onde O ADC está Mas sempre de olho Para ver onde O seu AD Carry está Para você poder Qualquer coisa subir Para ajudar Certo Dar roaming Não é abandonar o AD Carry Correto Eu gosto de falar isso Porque tem gente que Não estou dando roaming Não Dar roaming é uma coisa Você abandonou o cara É outra coisa Então eu gosto de falar isso Porque o pessoal Tem mania Às vezes de Com essa história De dar roaming O cara Literalmente Esquece da vida Ele vai dar roaming E adeus ADC Eles não vão vir O que eu fiz? Joguei o escudo ali Perdemos o dragão Infelizmente Opa Ixi Ô amigo Você caiu Amigo Nossa 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 Boa Bom TP 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 Boa Já deu Já deu Já deu Já deu Boa 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 Já espantou Ninguém morreu Está perfeito Deu Deu Muito Bom Outra coisa Que eu vejo Que o pessoal Costuma errar Muito Hora de entrar E hora de sair O que eu quero dizer Com isso TK Galera tem mania Às vezes estava ali Por exemplo Se o Shen Tivesse ido Ia ser péssimo Nós estava num 3 contra 2 Nós não ia ganhar E a gente não tem dano É um suporte E um Shen Então é importante Saber a hora de ir E a hora de voltar Não é Ah não Eu sou o fodão Eu sou o PG Pica das Galáxias Eu levo qualquer um Não mano Você não vai levar Qualquer um Você não tem como aguentar Tem coisa que não tem como segurar Vamos lá Está dando bom Estamos fazendo os caras Ficar aqui no meio O Shen está levando o top Perfeito E cadê o nosso Aulissin está acompanhando ele Maravilha Bateu uma sona ali Ai Escudinho Para proteger o ADC Por que a gente não usa Aquele novo item Que estão usando Eu prefiro você ter o escudo Para poder ajudar o seu AD Carry Eu prefiro muito Ok Eu gosto de dar essa proteção Para o meu ADC Eu acho que eu já salvei Muita gente com esse escudo E eu acho que vale a pena Não compensa você fazer O item de War De junto Ah really Boa Deu muito bom Perfeito Morre não Morre não Morre não Tem um hit da torre de besta Morre não Bom é lógico Quando o time está Conseguindo andar bem Andar junto As coisas ficam mais fáceis Nem sempre a gente consegue isso Mas faz parte Cada jogo é um jogo Você está com 5 Com mais 4 players Então é importante Se identificar No caso Eu estou com o Gabriel GMF Todo mundo conhece o Gabriel E eu já joguei Algumas partidas com ele E eu sei que ele é um AD Carry agressivo Então isso ajuda muito Na questão de Eu poder agressivar De Leona Ou não Certo Conhecer o AD Carry Que você está jogando É muito importante E eu preciso fechar a bota Só acho Eu estou sem o ARD Estou sem o ARD Estou sem o ARD Está todo mundo sumido Draven entrando Isso que eu estou fazendo é Eu estou lendo o mapa Ok? Um no top Um no bot Um aqui no meio Tem dois sumidos Tem uma Catarina E uma zona sumida Então é importante Você ler isso E poder Justamente você fazer isso Pingar para o cara Meu, vaza daí Bom, vou fazer Bota de resistência mágica Por quê? Porque eu gosto Porque eu acho bonitinho Não Porque eu acho importante Na bota de resistência mágica Você ter aí A redução de duração De atordoamentos E coisas do tipo No caso Tem uma zona Tem Aquela O sai da frente Do drave Eu acho muito importante Você ter Essa Se não Ficar parado Se não tomar CC Tanto tempo Bom O jogo Do jeito que está Caminhando É praticamente GG Para nós Ok? Porém Eu já vi Muita gente Tomar Volta Vamos dizer Não sei por que está Esse Ai 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 Ó Deu nem Pelo Galera Já Vai Vem em mim Fih Pode vir Se quer vir Alguém Pode vir Em mim Não vou Me importar É Meu amigo Ai Você marcou Toca Ai Amigão Isso que eu chamo De marcar Toca Vamos levar Dois a menos Então dá para a gente levar Agora Esse mid Tranquilamente Pode vir Gadareno Meu que está Especialmente Esperando você Bom O Shen está levando Top ainda Ok Já chegou 3 Acho que nasceu Todo mundo Então vamos Bora Nossa Mãe Olha isso O Shen Você está Está nervoso Hoje Que isso Pois é Né Pois é Meu amigo Gente Leona Tem muito CC A Leona Só perde Para o Nautilus Em quantidade De CC Fica quieto Aí Ah Surrender Ah Bom galera Eu espero Poder ter falado Um pouco Para vocês De Leona Trazido um pouco Da experiência Que eu tenho Com a Leona É um dos campeões Que eu mais jogo É um dos campeões Que eu mais gosto De jogar Eu já joguei Muito de Leona Na minha Ano passado Na season 5 Foi o campeão Que eu mais joguei Acho que foram 70 e poucas partidas Só de Leona Se eu não estou enganado Então eu espero Poder ter mostrado Um pouco De como é jogar De suporte E como é jogar De Leona Ok A gente se vê Na próxima Fui Tchau Tchau Tchau